Fins O sol põe-se sob a porta. Parece evidente que alguma coisa chega ao fim. Mas como saber o quê? Se fosse o dia, era simples. Mas de uma simplicidade exterior, implicando apenas gestos. A lâmpada, o fechar das portas, a cama. Não pode ser isso. Procuro um indício no sol. Na mancha de sol posto diante da porta. Que já se move. Já se retira. Morrer? Não parece. Aliás, morrer não acabaria nada. Pelo menos para mim. Alguma coisa está muito próxima. Muito próxima. Do sol posto sob a porta. Não chegarei a saber o quê. Não tentarei sabê-lo. O sol apagado. A noite consciente do seu fim. Levantar-me-ei. Fecharei as portas. As lâmpadas. A cama. Houve um tempo em que não teria deixado de perder-se o sentido de nenhum fim interior. Teria ficado na noite. As mãos na noite. As palavras. Agora, que vem o fim, renuncio. E... E... E...